Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o Espaço Pesca. Hoje eu vou mostrar para vocês essa belezura aqui. Tem muito tempo que o pessoal está pedindo para eu mostrar essa isca. Eu já estou com ela na loja há muito tempo. Já fiz muitas pescarias maravilhosas com essa isca. É uma das iscas que eu mais gosto pela forma com que ela trabalha. É uma isca de superfície, mas você consegue zarar, consegue catimbar, consegue fazer chamadinha, consegue datar em cima da superfície, consegue afundar a isca e trabalhar embaixo. É uma isca completa, extremamente completa. Todos os trabalhos que você quer fazer de superfície, essa isca faz. É a Joãozinho Pepino da KV. Isca top, 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 top. Essa corzinha aqui que eu vou mostrar para vocês hoje é a 6F. Ela é um verde limão fosco. É top, top, top. E para essa pescaria eu vou usar esse conjuntinho aqui, pessoal. Vara, Hokkaido. Olha que beleza de vara. Esse acabamento você só encontra na vara da Dyson, nessa linha aqui, Hokkaido. Isso aqui é uma 12 libras e vou usar o avião aqui. Shotokan, a carretilha que arremessa absurdamente. É isso aí, pessoal. Vamos para a pescaria, vamos ver o que a gente consegue encontrar. Lembrando, pessoal, hoje dificilmente elas vão levantar um peixe com essa isquinha. Essa isquinha tem 10 centímetros, é grande para o dia de hoje. Nós estamos com a água em torno de 16 graus. Está muito gelado. Uma isca grande levanta peixe. Hoje praticamente a gente só tem filhotinho aqui no rio. Dificilmente a gente vai trombar um peixe grande. Claro, se a gente trombar um maior, pode ser que ele se interesse. Mas eu quero mostrar mesmo o meu trabalho para vocês. Se der sorte, ter uma açãozinha ou outra e aí sim mostrar peixe. Essa isca é fantástica. Bora lá mostrar para vocês. Ajeitar o barco aqui, pessoal. Começar nessa galhadinha aí, ó. Vamos lá. É uma isca que dá para você fazer todos os tipos de trabalho, ó. Está vendo? Estou fazendo um trabalho de chamadinha. Ela afunda legal, ó. Olha que isca top, pessoal. Olha o nado dessa isca, ó. Você nada em cima, nada embaixo. Olha que isca fantástica, olha. Olha o trabalho que você imprime nela. Você pode imprimir o trabalho rápido de Zara. Você pode imprimir só o trabalho de Zara, ó. Só Zara. Você pode fazer chamada. Você pode fazer até um trabalho de tweetbait também. É uma isca completíssima, pessoal. Essa isca realmente é uma isca muito completa. Tem amigos pescadores, né, que inclusive só tem essa isca na caixa. Várias cores dessa isca e só pescam com essa isca. Pescadores de Tucunaré, principalmente, né, eles só usam o Joãozinho Pepino. Ou o João Pepino, no caso, que vai, de repente, pegar Tucunaré as maiores, né. Mas é uma isca muito top, ó. Nada demais da conta, ó. A linha tá com barriga, porque a maré tá puxando pra cá e a linha com barriga, você não consegue trabalhar a isca. Então, vamos jogar pra lá, ó. Olha só, joguei perto da galhada lá, ó. Trabalhar ela um pouquinho mais lento, ó. É uma isca muito boa, pessoal. Mas muito boa mesmo. Ela é diferenciada, essa isca, tá. Jogar lá bem pertinho da galhada lá, ó. Quem sabe não levanta um bonitinho lá, ó. Olha o trabalho que você consegue imprimir com essa isca, ó. Eu tô trabalhando ela na chamadinha, afundando um pouco mais. Porque é necessário, né, uma água gelada dessa, uma isca grande dessa, considerada grande pro dia de hoje, né. Aí, se você não afundar a isca, você também tá pedindo muita compreensão pro peixe atacar, né. Mas essa isca é uma isca que você consegue fazer o trabalho de afundar com facilidade. Lembrando, você tem que deixar essa linha sua com folga, né. Você deixa a linha com folga e dá uma batida bem seca. Aí você tem condição de tá afundando essa isca, assim, com uma certa facilidade mesmo. Porque é uma isca muito fácil de você trabalhar. Vou jogar lá perto daquele galhão, ó, daquelas raízes lá, ó. Quem sabe não levanta alguma coisinha ali, né. Mas essa isca é realmente uma das iscas que mais nadam de forma... É uma isca... como é que eu posso dizer pra vocês? É uma das iscas... são poucas iscas de mercado que você tem praticamente todos os nados numa isca só. Ó, essa aqui é uma delas. Ela, você consegue fazer tudo com ela. Se eu quiser zarar, ó, ó, zarar. Tô só zarando. Olha só. Só zarando. Se eu quiser esticar, trabalhar só na chamadinha. Ó. Espalha bastante água. Uma chamadinha muito boa. Ó. Ó. Um doque. Dois toques. Se eu quiser mesclar um pouco de zara em cima, um pouco de chamadinha com uma zara embaixo, é possível? É possível também. Com essa isca aqui dá pra você fazer. Ó. Vou usar ela em cima. Zara embaixo. Vou usar ela embaixo agora, ó. Ó. Embaixo da água. Agora eu vou continuar esticando, chamando. É uma isca simplesmente sensacional. Ela tem praticamente um leque de trabalho. Ela te dá uma opção de trabalho muito grande. Você consegue fazer muita coisa com essa isca. A pena é que hoje não é um dia pra uma isca tão grande. Então eu não sei realmente se a gente vai conseguir pegar. Só se a gente passar por um peixinho um pouquinho maior, né? E ele se interessar. O que não é impossível. Pode acontecer também. Olha como nada essa isca, pessoal. Essa isca aqui é uma das iscas preferidas minha. Ela realmente nada demais. E tem... Engraçado. Eu não sei nem por que eu não fiz o teste dessa isca antes, sabe? Eu já tenho ela lá no Espaço Pesco há tanto tempo. Olha como nada. Eu tenho um pessoal do Rio de Janeiro. Que usa essa isca aqui. É impressionante. Todo mês o pessoal compra isca de repousando. Que eles acabam perdendo, né? Acabam estourando, jogando. E o pessoal compra essa isca aqui adoidado. Porque essa isca aqui é uma isca muito boa. E não é uma isca cara. É uma isca de... Deve estar hoje na loja lá em torno de 20 reais. No dia que eu estou fazendo esse vídeo, claro, né? Não sei. De repente você vai ver esse vídeo aí daqui a alguns meses. Ou alguns anos. Pode ser que o preço seja o outro. E o peso dela de arremesso é muito bom. Acabei de dar um arremesso aí de pelo menos, no mínimo, no mínimo uns 20, 25 metros. Material bem equilibrado. Olha como nada essa isca, pessoal. Essa isca aqui é fantástica. Tenta, pega aquele galho lá. Trabalha bem lento. Ó, bateu. É peixe pequenininho, hein? Isso interessou, hein? Não voltou mais. Porque realmente é um peixe pequeno. Mas você vê como a isca é convidativa, né? Mesmo... Mesmo um peixe pequeno. Vamos jogar lá no mesmo lugar de novo. Vamos ver se, de repente, ele se interessa de novo, né? O barco já andou muito. Vou continuar aqui, ó. Bom, pessoal. Troquei de vara. Agora estou com a Angler 12 libras. Ela tem gramas a mais, né? De início do casting. Então, ela vai me dar uma condição de arremesso para esse tamanho de isca. E também para o trabalho da isca um pouco melhor. Nós chegamos nas galhadinhas aqui. Vamos continuar aqui. A caça. A caça do peixe. Vamos lá. Água fria, fria, fria. É difícil mesmo. É mais difícil. A isca grande é mais difícil mesmo. Mas eu acredito que nós vamos levantar um peixinho para vocês verem. Vou só posicionar o barco. Para ficar legal aí para vocês na filmagem, né? Vamos lá. Vamos continuar. E como eu tenho falado aí desde o começo do vídeo, né? Essa isca, ela é impressionante. Ela nada demais, né? Eu vou tentar trabalhar um pouco mais lentão mesmo, pessoal. Para tentar aguçar o peixe. Como eu já venho falando para vocês, água muito gelada. O ideal é você trabalhar ela mais lenta mesmo para facilitar a vida para o peixe, né? Tentar jogar lá dentro. Mais uma vez, pessoal. Que esse lugarzinho está bonito. Vamos ver. E aí, de repente, a gente acerta um bichinho aí. Fazer uma passada mais rápida. Agora vamos passar ela bem cadenciada para a gente ver se chamou a atenção no pesqueiro e se o peixe se interessa. Ó, você viu? Ó. Vamos lá de novo, pessoal. Tá vendo? Eu falo para vocês nos vídeos, nas lives. Passa rápida, chama a atenção do pesqueiro. Faz com que o local ali se vire a atenção para, opa, tem alguma coisa acontecendo. Depois você passa cadenciado. Você viu como dá resultado? Não grudou porque ele está manhoso mesmo por causa do frio, por causa do gelo d'água, né? Mas você viu que funciona. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá de novo, vamos lá de novo porque o peixe está aí. Vou tentar mais uma vez, né? Quem sabe a gente consegue tirar ele da toca. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar, não tem problema. Que nós vamos levantar. Chegamos agora no rio, né? Primeiro pontinho que a gente bateu já deu algum resultado. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa em outros galhos, né? Vamos lá. Lá naquele galho lá, ó. Essa isca nada demais a conta. Essa isca nada demais a conta. Vamos lá. 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 Lá no fundo agora, pessoal Ó, bateu o peixe lá, pessoal Fica esperto que acho que vai bater Pequeno, hein Ó, bateu de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo porque bateu o peixinho lá Vamos lá Lá no cantinho, ó Ó, 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 ó Subiu o peixe ali Ó, ó, ó Vários, pessoal Ó Um monte de robalo subiu na risca aí Só que já está muito perto do barco Deixa eu tentar Tirar o barco daqui E a gente vai jogar Tem um pau bem aqui, ó Que deu pra ver Tem um pau bem aqui E nesse pau eu acho que vai sair o peixe, pessoal Porque quando a risca chegou bem perto do barco Eu vi a cara do pau Esse pau está submerso Porque a maré está bem alta, né Uma maré de lua nova hoje Pra piorar as condições, né Porque não é uma maré ideal O peixe acaba indo lá pra dentro Além de fria não é uma maré ideal Mas tudo bem Vamos lá Então Aqui, ó Bem aqui, ó Não dá pra ver Mas aqui onde eu vou jogar a risca, ó Tem um pau submerso aí Tem um galho submerso aí Bem nesse bico E aí pode sair um peixe, ó Você tem que ficar bem ligado Analisando Olha lá, pegou Tá vendo? Falei pra vocês Que tinha um pau ali Olha lá Aí o bichinho aí Vem aqui, menino Vem aqui, menino Você viu, pessoal Como é importante Você além de estar pescando Você está analisando O que está acontecendo ao seu redor Eu vi que A risca chegou perto do barco Subiu três peixes Três robalos Aí eu olhei e falei Ah, tem um pau ali Deixa eu tirar o barco daqui Afastar desse pau E jogar nesse pau Porque vai subir de novo Não deu outra Olha o bichinho aí, pessoal Olha o bichinho aí É pequenininho Mas é valente o bichinho, né? Vai nadar Vai, bonitão Vai nadar Vai nadar, seu doido Pescaria é um negócio Que é muito louco mesmo, né? É isso aí É isso aí É isso aí, pessoal Bom Acho que está Mais do que provado Além de nadar demais É uma isca Extremamente eclética É eclética, sim No sentido de Você conseguir imprimir Todos os tipos De trabalho de superfície Você consegue imprimir Com essa isca aqui, ó Isca Joãozinho Pepino Da KV E essa cor aqui É a 6F Uma das cores Que eu mais gosto Funciona para uma Porrada de cor de água Isca bacana Isca boa Peso de arremesso bom Tamanho ótimo Não é o tamanho ideal Para o frio, né? Mas Você viu que Mesmo numa condição ruim A bichinha pega, pessoal Pessoal Não esquece de deixar Aquele like legal no vídeo Se você gostou Se você não gostou Diz like Se você ainda não é inscrito Você está perdendo tempo Se inscreva aqui no canal Acompanhe o nosso trabalho Que a gente faz Com muito carinho Para você Valeu, pessoal Um abraço Até o próximo vídeo Valeu